Rio Claro Notícias de volta e nosso assunto neste bloco é trânsito para falar da situação de Rio Claro. E eu recebo aqui o secretário de Mobilidade Urbana, José Maria Quioce. Secretário, muito obrigada por aceitar nosso convite e trazer esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Uma boa tarde. Boa tarde, Janaína. Estou à disposição. Bom, secretário, não tem como a gente não começar falando de mais essa fatalidade no trânsito aqui na cidade de Rio Claro. Nós mostramos aí no começo do programa essa vítima, uma professora que acabou morrendo após uma colisão ali no cruzamento da Avenida 12 com a Avenida Rio Claro. Em relação ali daquele ponto, existe um semáforo e ele verifica o avanço de sinal, é isso? É, justamente. Nesse local, por enquanto, nós temos implantado um semáforo. Mas já está previsto para a Avenida Rio Claro a implantação de radares na Avenida Rio Claro com a Avenida 14, na Rio Claro com a Avenida 12, nesse local que aconteceu o acidente, e na Rua 9 também com a Avenida Rio Claro. Esses pontos vão ter radares operando brevemente. Não foi colocado ainda em função da Avenida Rio Claro, está passando por reformas. Mas ali nós tivemos acesso às imagens das câmeras de segurança, da Secretaria de Segurança mesmo, né? Sim. Da Secretaria de Segurança da Cria Cidade, as câmeras ali. E agora foram encaminhadas para a investigação. Ali seria possível apontar quem, de repente... É, na verdade alguém passou com o sinal vermelho, né? Como você mesmo disse, foi uma fatalidade que aconteceu. Isso são coisas que envolvem o ser humano. O senhor acredita que a fiscalização eletrônica, ela é eficiente na cidade? Olha, Janaína, é muita e já está demonstrando. E eu vejo, eu tenho um repetidor na minha sala, eu consigo monitorar essas autuações que são sendo feitas. Quando nós, em fevereiro desse ano, nós implantamos três aparelhos só, nós tínhamos por volta... E eu sempre tenho acesso às últimas 15 infrações, possíveis infrações, né? Porque nem todas são infrações. E nós tínhamos a cada duas horas, 15. Hoje nós estamos por volta de 22 aparelhos instalados e nós estamos com 15 infrações a cada quatro horas. Ou seja, as pessoas não estão se intimidando, então, o secretário? Não, ao contrário. Estão se conscientizando que nós estamos tendo um espaço maior com o mesmo número de multas. Antes eu tinha, em três aparelhos, 15 multas a cada duas horas. Hoje, em 22 aparelhos, eu tenho 15 multas a cada quatro horas. Reduziu, então... Bastante, bastante. O senhor acredita, então, que essa seria a melhor alternativa para reduzir, inclusive, o número de acidentes na cidade? Olha, no momento foi a melhor alternativa e a única, que nós não havíamos tentado também. E como nós respeitamos sempre a sinalização pela primeira vez implantando, respeitamos sempre a sinalização já implantada na via. Nós fizemos os estudos antes de implantar com a velocidade que já era daquela via. Nós vamos trabalhar durante um ano nessa velocidade, daí eu sou obrigado a fazer e enviar um relatório, se houve aumento, se houve diminuição, para poder solicitar um aumento ou não de velocidade nessas vias. Eu tanto posso, daí de um ano, aumentar a velocidade, como diminuir também, se mostrar necessário essa diminuição. É, e é claro que toda alteração, toda mudança gera uma polêmica e a instalação dos radares não foi diferente aqui na cidade de Rio Claro. Muitos motoristas, inclusive em pesquisas que nós fizemos, enquetes nas ruas, aprovaram porque acham que falta conscientização de motoristas e acreditam que essa é a alternativa. E muitas pessoas acreditam e falam que seria uma fábrica de multas, né? Então, aí eu respondo de duas maneiras para você. Primeiro, eu acho que nós não temos, nós temos que respeitar a velocidade da via, independente se ela tem radar ou não. Primeira coisa, eu não tenho que respeitar aquela via porque ela tem radar, eu tenho que respeitar porque aquela via está regulamentada para 60, para 50 ou para 40. Mas aí eu te respondo a segunda pergunta com uma segunda pergunta para você. Toda indústria precisa ter matéria-prima. Se a indústria não tiver matéria-prima, não tem mercado. Então, se nós não tivermos infrator em Rio Claro, nós não teremos multa. É uma conta muito fácil de fazer. É, pô, cada um tem que fazer a sua parte, né? A sua parte. Agora, a parte de conscientização também, ela deve ser bem mais intensificada, né? Não só na cidade de Rio Claro, como no Brasil todo, para reduzir. Porque, por exemplo, existe a lei seca também e muitas pessoas insistem em dirigir alcoolizado. Então, precisa intensificar melhor esse trabalho de conscientização? Olha, a conscientização é feita, é divulgada, mas a gente consegue, a gente faz todo ano a campanha nacional de trânsito, que é de 18 a 25 de setembro. Mas, em Rio Claro, a nossa campanha é um pouco mais extensa. Nós fazemos, na verdade, em março já o planejamento dessa campanha e em maio nós já vamos às escolas. A receptividade nas escolas, a primeira vez este ano nós tivemos duas escolas particulares participando também, onde nós levamos conhecimento às nossas crianças. A resposta, Janaína, é muito gratificante, porque você vê que a criança entendeu, você vê que a criança se preocupa, e isso eu não consigo enxergar no adulto. O adulto acha que ele é um ser superior, que ele está acima de tudo, e nós temos os nossos limites, que tem que ser respeitado. Existem outras ações que são realizadas fora desse período da semana de trânsito? Então, como eu estava falando para você, a semana de trânsito nossa, na verdade, é o encerramento da campanha. Nós fazemos de maio a setembro. Mas, também, outra coisa que nós fazemos sempre, Janaína, e acabamos fazendo uma ontem à noite, todas as intervenções que nós fazemos no viário, isso é instrução desde o primeiro dia que eu entrei para ser secretário da administração do Outimário, tudo nós temos que discutir com a população e levar para a população. Então, quando nós fizemos a rotatória da 50, a rotatória da 80, a duplicação da Avenida 32, a rotatória da Avenida 29, e por aí afora, a implantação da Tancredo Neves no Inocópio, tudo foi discutido com a população. Ontem, nós fizemos uma discussão com os moradores ali do entorno daquela rotatória da rua Avenida 50A, Rua 6A e Felício Castelano. Ontem à noite, nós ficamos por volta de uma hora e meia, quase duas horas lá, conversando com a população. Tem um projeto para lá, então? Tem um projeto para lá, que nós estamos trabalhando nele, vai ser implantado, se não até o fim do ano, com certeza, e de remodelação, de remodelação daquele local. Bom, já que o senhor citou rotatória, a rotatória da Avenida Tancredo Neves, próximo ao Washington Luiz, é de fluxo intenso, principalmente nos horários de pico, e tem sido alvo de reclamações dos motoristas. Existe alguma medida para questionar essa questão? É de responsabilidade do município, aquela região? Como que funciona? Não, justamente uma boa pergunta, Janaína. Ela não é de responsabilidade do município. É a Centrovias, é a Artesp, são as concessionárias que tomam conta daquele lugar. Inclusive, a autuação não é nem a Polícia Militar, nem a Guarda Municipal que faz naquele local. São guardas rodoviárias. Mas a Secretaria poderia intervir ou ajudar nessa questão? Olha, nós já fizemos uma intervenção, a hora que nós semaforizamos a rotatória em frente à rodoviária, nós já melhoramos aquela situação. Está previsto, tem um projeto que a Centrovias já está trabalhando há uns três anos, de remodelação de toda aquela estrutura. E, em resumo, o que seria? Pessoas que estão trafegando dentro de Rio Claro, tráfico interno nosso, não se comunicaria com quem sai da pista para adentrar em Rio Claro ou quem sai de Rio Claro para adentrar na pista. Essa é a tecnologia, o estudo que está sendo feito naquele local. Para desincompatibilizar esses dois fluxos. Agora, só para encerrar rapidinho, secretário, o senhor já relatou que a cidade não comporta, em entrevista aqui até para a emissora, que a cidade não comporta o número de veículos, que agora é de mais de 161 mil veículos na cidade. E só cresce, só aumenta esse número. Qual é a perspectiva para o futuro? Está sendo estudada a implantação até de rodízio em Rio Claro? Então, ainda não paramos para pensar exatamente isso. Mas isso eu já falo, Janaína. Os remédios para o trânsito em Rio Claro daqui para frente não são doces mais, são todos amargos. Vias, por exemplo, que cortam a cidade do norte a sul, num futuro próximo, a principal coisa que nós temos que fazer é proibir estacionamento de ambos os lados para conseguir fluir, senão o trânsito não vai andar. De fato, ontem ainda, numa entrevista com o Rafael, nós levantamos para ele 161 mil veículos. E até o fim da administração do Altimari, nós teremos de 180 a 190 mil veículos em Rio Claro. É, ou seja, investimentos devem ser feitos, ações devem ser feitas, porque senão não vai comportar. Com toda certeza. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, trazendo os esclarecimentos. Um bom fim de semana. Meu muito obrigado para você e meus parabéns também. Uma data muito especial estar aqui com você hoje. Seu aniversário. Fico muito honrado, eu que agradeço, viu? Bom, o Rio Claro Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você.